Eyo family, this is your boy carga William Ferreira, como é que é meu broski Já sabes como é que é, tu papoito tá aqui na back Pra ver o teu sucesso, pra te apoiar Continua, meu puto, a carreira está aí a tua frente Tens tudo pra dar back, tens tudo pra fazer melhor Subjetivo é motivar, eu tô sempre a motivar Todos os dias como os niggas pedi pra Deus ajudar Inimigos tão por perto todos os dias tô a rezar Porque muita cena nessa life que eu não tô a aguentar Subjetivo é motivar, um gajo já motivei Se tem dúvida podes perguntar naqueles que ajudei Tô a falar de boca cheia, mas eu nunca me gabei Porque muita cena nessa life que eu nunca aguentei Porque se eu pegar na corda faz ouvir que suicidei Tudo que eu canto é real, eu nunca vos enganei Todos os dias eu peço a Deus que me dê proteção Prestem bem atenção, isso é só motivação Rezo todos os dias a Deus, isso nunca foi jajão Eu nunca vos menti, nunca fui ao Trabão Quero ser o maior incentivo dessa nova geração Porque o game me deixou ser o nigga mais real Eu nunca forcei nada porque tudo é naturão Porque eu nunca fui de ferro, eu também passo mal O futuro é misterioso, te deixa na confusão A vida é só uma, te esquivando e vais meter o pé Tu ajuda o exército e todos sou pra mim no cometer Tô a passar a mão, mas isso você nunca vai ver Eu sei me virar, sei me motivar Porque quando eu tô a chorar, sei me consolar E é o family, mundo da música Vamos prestar atenção no puto William Ferreira A nova paz Subjetivo em motivar, eu tô sempre a motivar Todos os dias com os niggas pedir pra Deus ajudar Inimigos tão coberto todos os dias a tu a rezar Porque muita cena nessa life que eu nunca aguentei Subjetivo em motivar, eu tô sempre a motivar Todos os dias com os niggas pedir pra Deus ajudar Inimigos tão coberto todos os dias a tu a rezar Porque muita cena nessa life que eu nunca aguentei My nigga, you already know, God bless bro Keep doing your tank, leva a música para além Já sabes como é que é, carga está na base Sempre pra back up to work Sucesso na vida, mô tropa Muita carga, muito sucesso, William Ferreira, Drizzy